Pessoal, pela Copa Sul-Americana, o Curica ontem foi surpreendido dentro de casa, derrotado pelo Independente Del Valle 2x0. Eu avisei, Vinícius Grisse, eu avisei. Time bom esse do Independente Del Valle, hein? Treinadinho, humildão, os caras humildão. E a velocidade de contratar? Não. Impressionante. Eu lembro que quando saíram as chaves das oitavas de final, né? A gente discutindo aqui de favoritismo, o Alexandre falou, ele colocou o Independente Del Valle entre os favoritos. Eu falei, não, olha, o Independente Del Valle não, ele pode até chegar, mas favorito ele não é não. Você tinha visto o Independente jogar, Lê? Não, não tinha visto não, mas eu sei que o Del Valle é sempre um time perigoso, cara. Cara, o time é bom. O time jovem, libertador. O time é bom. É rápido. Muito rápido. O time faz um trabalho de base muito bom, cara. O time é sempre jovem, ali tá revelando. Foi 2x0, teve um gol milimetricamente anulado pelo VAR. Alguém falou ontem, eu não lembro quem, a gente tava comentando num grupo de WhatsApp, falou que o time é cheio de casares com vontade de jogar bola. Mas então é um time bom, né? Cara, o time é muito veloz. Eu não lembro quem que falou, depois vou olhar aqui. Time veloz, gente, só porque depois nós vamos comentar, mas você falando em velocidade, e jantada que o Cirino deu ontem no Sobs e no Edenilson. Gente, eu vi aquele lance em umas três contas de Instagram internacionais. Que jantada. Diferentes, assim. O pessoal repostando aquele lance em contas fora do Brasil. Mas legal o Edenilson xingando o Lindoso. Pô, tipo, você não tá atrás de mim? É, foi engraçado. Não, vocês estão dois encaixotando aí. Tem dois encaixotando aí, eu vou fazer o quê, hein, rapaz? Mas legal, foi antes do jogo o cara que criou aquela figurinha escrita assim. Jogão de hoje pela Sul-Americana. Independente del Vale do Equador e inadimplente del Leste. Inadimplente del Leste. Foi bom demais. Eu li muita coisa depois do jogo da vitória do Atlético Paranaense. Muita gente indo pra rede social e falando, Nossa, o Atlético Paranaense é o exemplo de que o barato e bem feito pode ser vencedor. Eu não concordo tanto com isso. Não. Esse é o ponto fora da curva. O Atlético Paranaense é exceção. E é um trabalho feito a longo prazo. Muito. Aquilo ali não é do dia pra noite, não. Quanto tempo ele ficou sem vencer pra poder vencer ano passado. E outro, hein. A vitória veio por uma demissão de treinador no meio de temporada. Exatamente. Que não é o ideal. O Fernando Diniz tinha deixado esse time aí brigando pra não cair no brasileiro. E aí assumiu o Thiago Nunes. Bom o Thiago Nunes, hein. Muito bom. Fez um grande trabalho. Estava no meu top 5 no início do ano e o Everton falou assim, Ah, mas só ganhou a Sul-Americana. Mas aí você é jota. Aí vai jogando a cara mesmo, desgraça. Vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício. O Thiago Nunes foi campeão da Sul-Americana, né? Paranaense, Sul-Americana, Suruga. Mas pra ser campeão da Sul-Americana, ele correu o risco de ser vice-campeão da Sul-Americana. Ele não poderia ter sido vice-campeão da Sul-Americana? Pois é. Vocês acham que o Odair Helmut vai ter vida fácil agora? Não. E ontem, inclusive, depois do jogo na coletiva, me parece que foi do presidente. Eu não tenho certeza. Porque eu tava meio dormindo, meio... Tava ouvindo pela rádio Gaúcha. Ele disse o seguinte, olha, vamos ter que começar a reação já no próximo final de semana. Sabe o que isso representou pra mim? Impressão. Se o Inter não ganhar o jogo do final de semana, é contra quem? Contra o final de semana, Inter. Contra Chapecoense, não é. Chapecoense. Chapecoense. Se não ganhar, mas aí eu acho que vou provar que não ganhe. Se não ganhar da Chapecoense, ele vai ser demitido. Pode escrever aí. É aí que eu queria chegar. O Thiago Nunes, aí vai o mérito pro Atlético Paranaense. Se ele tivesse sido vice-campeão da Sul-Americana, eu tenho certeza que o Atlético Paranaense, pela filosofia, teria dado a continuidade de trabalho pra ele e tranquilidade. Porque a pressão lá em Curitiba é menor. Nos grandes clubes não é assim. Se o Rodrigo Santana cair pro Colom, ele vai ser questionado. Se o Rodrigo Santana for a final da Copa Sul-Americana e perder pro Independente Del Valle, por exemplo, ele vai ser muito questionado e vai subir no telhado. O Carilli, se for eliminado agora, vai subir no telhado. Vamos lá, o Odaí Helma, que perdeu uma final de campeonato ontem, já subiu no telhado. No Atlético Paranaense não é assim. Existe uma paciência. O Nicão, ele não jogou aqui, né? Não. Aqui ele não servia. É, teve um momento razoável no América. É, o Rony. Rony. O Rony. Ele nem vestiu a camisa do Cruzeiro, direito. Passou pelo Cruzeiro em 2017. O Rony nem vestiu a camisa do Cruzeiro. Ontem foi melhor em campo. É. É porque nos grandes a pressão é diferente. A imprensa, nós, não temos um pingo de paciência com o atleta que tá chegando ou com o atleta que tá começando. E nós não tendo um pingo de paciência, nós vendemos isso e formamos a opinião de milhares de torcedores que passam a não ter um pingo de paciência. A pressão nos times gigantes, ela é diferente da pressão do Atlético Paranaense que está mudando de patamar. Ou vocês acham que a partir desse ano, do ano que vem, o torcedor do Atlético Paranaense vai aceitar um planejamento de 5, 6 anos pra ganhar o título dali a 7? Não. Não. Ele vai começar a querer ganhar todo ano. Porque tá mudando de patamar, muda-se o costume e é assim que funciona no futebol brasileiro. Então o que aconteceu no Atlético Paranaense e que seria o mundo ideal, trabalho a médio e longo prazo, paciência, reorganização financeira, administrativa, física, pra depois reorganizar o clube. Aliado a isso tudo que você disse. Isso não acontece nos clubes gigantes. Aliado a isso que você disse. A coragem de lançar moleques e com moleques de qualidade. Coragem ou necessidade? Então um pouco das duas coisas. Eu acho no Atlético Paranaense as duas coisas. Mas tem o detalhe também que eles fazem isso no campeonato estadual. Sim, sim, sim. Isso é coragem. Locomovem e defetam pro estadual, né? Isso não é necessidade. É claro que o calendário é muito apertado, mas eles não fazem só por necessidade, não. Depois de um Renan Lodge, aí o Bruno Guimarães, que nem fez uma ótima, excelente partida ontem. Mas aí vem um bambu que entra em uma final, numa fria, desgramada. Não morreu o bambu. O bambu ontem, depois do Rony, foi o melhor em campo. Vocês lembram quando o Osvaldo de Oliveira, até arrepio, colocou o time reserva e sub-23 pra jogar o Mineiro e não foi bem? O que aconteceu? O apedrejamento em cima dele? Aí o Levi fez no ano seguinte, só que o time foi bem. Por isso ele não foi cobrado. Porque se o time reserva do Atlético tivesse ido mal na primeira fase do Mineiro, o Levi teria sido cobrado também. Porque aqui ninguém deixa fazer isso. Mas lá em Curitiba, o Atlético Paranaense faz. Ganhe ou não, é time sub-23 no Campeonato Paranaense. Aqui, se for mal, vai ser cobrado. Vai ser muito cobrado. Mesmo sendo essa primeira fase esdrúxula de campeonato estadual que a gente tem de 12 times que classificam 8. Porque aqui não deixam, não aceitam. Eu tô dando um exemplo só daqui. Nos outros grandes centros é a mesma coisa. Mas lá no Atlético Paranaense, deixaram. É a exceção, gente. É a exceção no futebol brasileiro. É o ideal? É... Seria o ideal. Mas raramente um time barato e bom, como é o time do Atlético Paranaense, vence. É. Raramente. Tá na tela da live, na tela da NET, a jantada do Marcelo Cirino pra cima do Rafael Sobbs e do Edenilson. É, o Edenilson passa aí. Rafael Sobbs para, Edenilson toma uma caneta, o Lindoso fica pra trás. E essa outra linda também. Cortinho em cima do Lindoso. E acha o Rony. Até o Moleto tava morto. O Rony jogou demais. Não, aliás... Cirino é outro que passou pelo Cruzeiro, né? 2016 ou 2017? Ah, não lembro. É, eu lembro dele no Flamengo. Foi 2016. É, eu nem lembrava. Ou o Wellington, gente, o Wellington volante. Se Atlético Cruzeiro tivesse contratado o Wellington volante. Ah, sim. Teria tomado um pau danado. É, teria sido criticado. Pois é, então o problema... Paulo André e Tiago Heleno. O problema nosso, então, está na gestão ou nós não temos treinadores do nível do Tiago Nunes? É, Everton. Tá muito acima da média. Eu já falei isso aqui um milhão de vezes. Acho que a discussão é ampla. Eu fico sendo chato, um monte de companheiro olha todo, mas a culpa é nossa também. A imprensa tem culpa. A gente não tem um pingo de paciência. Já queriam ferrar com o Alejandro no início do ano. É... No Cruzeiro, quando lança um garoto, o Alisson, quantas pessoas criticaram o Alisson? Chinelinho, é pipoqueiro, não sabe finalizar. E isso parte, começa na imprensa. E começa a formar a opinião do torcedor. Mas lá a imprensa também bate do... Em Curitiba, não. A imprensa critica. O Curitiba, não. Só que o Petralha banca. Curitiba é menos. Lá no Grêmio é a mesma coisa. Lá no Grêmio é a mesma coisa. Olha quanto tempo a torcida do Grêmio está batendo no Luan. O Bolzão banca. Fala, não adianta, vai ficar. Mas aí a parcela de culpa da imprensa depois vem do dirigente. Vem da direção do clube. Eu acho que tem dirigente que pipoca. A gente não elogia o Calil de 2011. Tem dirigente que toma atitudes baseado em clamor popular. Fica de olho em rede social. Isso vale para treinador, isso vale para dirigente. Fica de olho em rede social. Vamos ver o que está rolando. Tem dois bons exemplos aqui. Calil de 2011. O Cuca tomou uma sova aí de seis, sete derrotas seguidas. Depois tomou de seis o Cruzeiro. E o Calil bancou. E o outro é o Gilvan com o Mano Menezes. Que um monte de gente, de imprensa, pediu cabeça. Copa Sul-Americana, né? Eliminação do Nacional. Nacional do Paraguai. Nacional do Paraguai. E tinha acabado de perder o Mineiro para o Atlético. Aí um monte de gente pediu a cabeça do Mano Menezes. Aí foi lá o presidente, bancou. Depois o cara ganhou tudo. Calil, bancou o Cuca, ganhou tudo. A eliminação do Nacional foi do Paraguai, nos pênaltis? Paraguai, nos pênaltis. Foi pelo americano? Foi. Foi pelo americano. Vocês acham que... Primeira rodada. Vocês acham que se o Rogério... Quer dizer, o Rogério Cena, a situação é diferente porque tem um risco aí por trás na questão do brasileiro. Mas vocês acham que se o Rodrigo Santana for desclassificado da Copa Sul-Americana e no brasileiro ficar assim, você acha que ele não vira para 2020? Eu tenho certeza absoluta. Não vão deixar. Eu tenho dúvida se completa o ano. Se cair. Gente, mas eu te falo uma coisa. Analisando aqui, depois do que o Du falou aqui. Tirando a América. Se a gente... Vamos colocar um time titular aí. Ou pelo menos uns 15, 16 jogadores. Tem uns moleque da base. E bom de bola. Atlético e Cruzeiro. Nesses 15, 16 jogadores. Tem quantos jogadores da base, gente? Tem quantos? Tem? Atlético e Cruzeiro. saber diferenciar entre os que entraram e tiveram sequência e foram bancados ou só que foram usados. Bom, precisou da necessidade. Apagou o incêndio ali. Jogou três minutos e já está nesse. Eu não conto nisso. No levantamento, até do Rodolfo Rodrigues lá no Twitter, o levantamento mostra o Cruzeiro com nove jogadores usados. O Atlético com três da base. É. Só que se você levar em conta, o Alejandro foi muito usado na temporada. Inclusive, chegou a fazer no Campeonato Mineiro oito ou nove gols. Só no Mineiro, oito, né? Foi oito gols. Então, aí dá pra gente diferenciar. Entre o jogador que entrou, tipo, sei lá, o Kaká, dois jogos. E o Maurício. É, o Maurício. Jogou pouco. Então, aí fica complicado. E mesmo assim, esse número aí aumenta agora com o Rogério Senna. Tem o Cleiton. E com o Mano. Tem o Everton. Tem o Cleiton. Ah, é o Cleiton. Os times que mais usaram. Botafogo, 14. Necessidade. Pura necessidade. Flamengo, 11. Ah, Flamengo não é necessidade. Aí não é necessidade. Flamengo é trabalho bem feito de base. Fluminense, 11. Necessidade. Pura necessidade. São Paulo, 11. Necessidade. Um pouco das duas coisas. Não é necessidade. Aliás, o São Paulo usou. O time tava despencando, começou a colocar a garotada. Aliás, o São Paulo usou e deu muito certo. Deu. Tá louco, Antônio. Mas é trabalho bem feito também. Inter, 10. Vasco, 10. Se rende é trabalho bem feito. Atlético Paranaense, o mesmo número de jogadores de base que o Cruzeiro, 9. Inter não é necessidade. Eu também acho que não. Não, o Inter também acho que não. Acho que não. É. Oportunidade. Eu, 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 eu acho que... O Atlético Paranaense é filosofia. Filosofia. É, até porque se ele disputa, eu sou muito favorável... Claro. A usar sub-23, sub-20, sub-23 de campeonato estadual. Por que não? Sou muito favorável. Agora, eu não sei o que a televisão acerta com os clubes. Não sei. Banca, Everton. É questão de bancar. Mas eu acho que tem que bancar. Ah, mas e se eu perder o estadual? É por isso que eu falei a história do, 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 a história do, do Bruno, do Bruninho, do, do Atlético. É isso que eu falei. Banca, Rodrigo Santana. Banca. Ah, mas se perder bancando, banca. Porque você bancou outros, você bancou outros jogadores, várias vezes, quantos jogos, daí não, não, o Rodrigo Santana, mas aí com o Largue, por exemplo, quantos jogos o Tomás Andrade teve oportunidade, Terence. Aliás, foi campeão ontem na Copa do Brasil. Mas não joga, né? Mas foi, tá no currículo. Então, tem que colocar e tem que bancar, senão não vira. Agora, tem que saber se o treinador quer arriscar, se o clube vai dar respaldo ao treinador, entendeu? Por isso que eu acho do que passa um pouco pela imprensa, mas acho que é mais a questão da gestão. Eu acho que a imprensa talvez tenha a menor parcela, mas tem. E técnico garantista de resultados, que são os famosos resultados. Deixa eu só corrigir rapidinho aqui. O Alassi Gomes me mandou aqui, que eu falei do Cirino, eu confundi o Cirino com o Douglas Coutinho. Isso. Foi o Douglas Coutinho, que passou pelo Cruzeiro. Ale, eu vi o Alassi. Ele me corrigiu aqui, falando que o Douglas Coutinho é ele mesmo e o Rony também. Só que o Rony, a passagem dele foi meteoro. O Cirino passou pelo Flamengo, aí eu lembro. Isso, o Cirino foi Flamengo e quem veio pro Cruzeiro foi o Douglas Coutinho. O Cirino passou pelo Inter também. Valeu, viu Alassi. Você quer ir mais longe? Eu não lembro do Flamengo, sim. Bem mais longe. E saiu, inclusive, esculachado. É, exatamente. Exatamente. Quem foi pra... Quem foi... Quem veio pro Cruzeiro foi o Kelly. Lembra do Kelly? Nossa, isso é dois minutos. Onde você foi agora? É, eu falei... Falando antes, que é indistante. Vocês estão fugindo da seleção. Não, deixa eu... Antes disso, só... É porque essa coisa que o Duque colocou, assim, da imprensa, eu entendo até a página dois, assim, sabe? E... Tem que tomar cuidado também, porque senão a gente fica focado em um só e não distribui a pancada. Igual, por exemplo. Eu não sei como é absorvido isso de quem vê e quem ouve. Ouve ouve aí pela multiplataforma, que é a 98. O Israel, por exemplo, de Massachusetts, tá falando assim, a imprensa mineira mata a categoria de base de Atlético Cruzeiro. A maioria são queimados. Aí eu não acho que a gente mata, não. Não acho mesmo. Eu acho que tem parcela de culpas. Não, mas a parcela não quer dizer que eu mato. Eu posso fazer parte ou a imprensa fazer parte ou... Quando eu falo a imprensa, eu não tô generalizando, mas é porque a gente não vai citar um por um porque a gente esquece. E eu também não vou ficar fazendo isso. E aí... Mas eu acho que a imprensa tem parcela de culpas, sim. Porque aí eu acho simplista o seguinte, o treinador que não banca, fala, ah, porque também torcedor não tem paciência. Aí o dirigente que não banca, ah, mas também vocês da imprensa aí, vocês queimam o jogador ou vocês, torcedores, não tem paciência. Cadê a coragem de lançar esses caras aí? E bancar. Cadê a coragem de bancar o cara, então? O Fernando Diniz foi esculhambado pela imprensa do Paraná, do de Curitiba, mais precisamente. Esculhambado. Mas o Petralha bancou, bancou, bancou. Aí, quando os resultados... Ele viu que não dava, foi até o limite. Foi lá e demitiu o cara. Então, assim, eu acho que passa mais, mais, aliás, mais não, muito mais por dirigentes pipoqueiros. Eu acho. Que não bancam. Eu acho que torcedor e imprensa tem culpa. Que o Dudu disse aqui. Eu acho que torcedor e imprensa tem culpa. Olha a pressão da época do Dudu. Tem sim a parcela. Mas, dirigentes e treinadores que não bancam ou que não tem coragem, porque no futebol brasileiro precisa de resultado. Então, vamos lá. São mais medrosos. Primeiro, os dirigentes. Óbvio. Depois a imprensa. O torcedor vem depois da imprensa. Não, não tô de acordo. O torcedor vem depois da imprensa. Porque a imprensa é que forma a opinião do torcedor. Eu também acho. Concordo com o Pânio. Então, mas você acha que a imprensa tá antes de treinador? Não. Primeiro é o clube. Ah, então beleza. Dirigente, técnico. Primeiro é o clube. Tá. É óbvio que é o clube. Depois vem a imprensa. Porque, primeiro, a imprensa forma a opinião do torcedor. E, segundo, tá cheio de companheiro que, se a maioria dos torcedores pensa uma coisa, ele vai na onda pra surfar gostoso na onda e pra ficar bem. Mas aí, peraí. Mas aí... Isso acontece. Não, não... Não querendo ser corporativista. Mas já sendo... É... Aí não dá pra... Não dá pra generalizar. Eu não tô generalizando. A imprensa é... Somos... Não, mas vocês não tão me entendendo. Você vai na onda. Não, eu não vou. Então você... Eu não tô generalizando. Então tá parte da imprensa. Ah... É parte da imprensa. Mas vocês tão entendendo. Eu não tô falando todo mundo. Aí sim. Você não vai tá me incluindo e eu não faço isso. Eu me policiei muito pra não fazer isso. Mas é parte da imprensa que tem culpa, sim. Tem culpa, porque eu gosto de surfar na onda do legal. Aqui ó, o Igor Tepe tá mandando a mensagem aqui. Ele, nosso ouvinte lá do bairro. Onde ele mora, hein? Ah, já acionei. Vila da Serra. Não, Gutierrez agora. Ah, Gutierrez. Então eu errei. Então o Igor tá dizendo aqui ó. Aí perde quatro pro... De quatro pro tricordiano. E a galera mete o cacete. O Aguirre caiu nessa. Quem tem que bancar o projeto é o presidente. É, ué. A maior parceira é do clube, gente. Mas é. É a maior parceira. O Bandeira... O Bandeira resolveu os problemas do Flamengo. Contra... Aí vale, viu? O Thiago Neves contra tudo e contra todos. Tentou, mas passou no xerim, 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 xerim. Tomou porrada da imprensa, saiu esculachado. Mas hoje o presidente surfa na onda. Bolzão, banca no Grêmio. Olha o que que tá dando. Petralha, banca no Atlético Paranaense. Olha o que que tá dando. Só que o Atlético Paranaense precisou mudar alguns conceitos e tal. Mas banca lá. Olha o que tá acontecendo. O presidente do Bahia, Belintani, né? Guilherme Belintani. Não sei se ainda é ele ou trocou. Eu não sei. Não sei como é que é o processo. Acho que é ele mesmo. E o Bahia tá passando por um processo de mudança radical. Então, tem que bancar. E daqui a pouco vai colher os frutos disso aí. Não é de uma hora pra outra. Você citou aí, que foi o Igor que falou da opção. Isso em 2016. A gente tá falando de três anos atrás, né, cara? Do Aguirre, que tomou quatro pro Tricordiano com o time em reserva. E depois perdeu o Campeonato Mineiro pro América. Por que que ele caiu no Atlético? Porque ele perdeu a desgraça do Campeonato Mineiro. Porque no ponte perdeu o Mineiro. A gente fazia um bobo, um bobo, um bobo. Chegava na Libertadores. Mas, velho, perdeu a desgraça do Mineiro. Caiu. E quem que sabe? Quem que tinha que bancar ele? O presidente. O presidente, sim. O erro. Mas caiu na onda. Mas foi na onda da parte da imprensa. Pega os comentários. Pega os comentários. Pega as análises. Pega as reportagens. Do tanto que deram porrada no Aguirre. Porque ele mandou um time misto pra jogar a final do Mineiro contra o América. E ele tinha Libertadores da América no meio de semana. Ele tinha uma decisão de quarta de final do Libertadores na quarta-feira. Tomou porrada. Pra jogar a porcaria da final do Mineiro e perdeu pra América. E sabe o que que fala? A imprensa. Ah, mas o mais importante é sempre o próximo jogo. Esse é o discurso de parte da imprensa. E aí, o Oswaldo Oliveira, quando meteu o time reserva no Mineiro, tomou cacete de tudo quanto é lado. E o Levi só não levou cacete porque o time reserva foi bem. Porque se tivesse ido mal na primeira fase do Mineiro, teria talvez caído antes. Seria até bom pro Atlético. Mas teria caído antes do que caiu na temporada. É isso. É claro que a maior parcela de culpa é do clube. Dirigente. É presidente mesmo. É do clube. Sim. Diretor. Mas enfim, a maior parcela é do clube. Ponto. Faz parte da imprensa. Tem uma culpa. Faz uma culpa fora do normal. Virjão. Virjão aqui. A maior parcela de culpa é da torcida mesmo, Everton. Me lembro do atacante Marcelo no Cruzeiro. Muito bom de bola na base. Ainda sua estreia no profissional. O cara fez um domínio ruim e a torcida já começou a xingar o cara. Falar que ele não prestava. Vaiaram. Mas também o mano na época colocou ele num momento ruim. Isso tem que tomar cuidado. Tem que saber o momento, obviamente, de lançar. Mas concordo com vocês em ter que manter o pé e acreditar nas apostas. Deixar os garotos jogarem. Como o Bruninho no Atlético, o Maurício no Cruzeiro. Independentemente da idade. Olha o Tales lá no Vasco e tal. O grande pergunta de que vale um milhão de dólares a ser respondida é justamente qual é a hora certa de lançar um garoto. Todo mundo, ou por necessidade, ou por oportunidade, vai ser lançado ali. Sabe qual é a hora certa? É quando vira. Porque se é por necessidade, acaba sendo a hora certa. Se é por oportunidade, acaba sendo a hora certa. Ah, porque lançou o cara no momento ruim que o time estava precisando. Gente, aquele era o momento que dava para lançar. Não estou falando que todo treinador faz isso. Mas estou pegando o caso do Marcelo, por exemplo. Ah, precisou aqui e eu preciso e vou lançar o moleque. Ou outro jogador. Eu preciso lançar ele aqui porque Botafogo que usou mais jogadores. Eu preciso lançar pela necessidade de ter jogador. Eu não tenho grana para contratar. Então eu vou lançar. Você está lançando numa barca furada. Você está lançando numa hora aí que vai virar ou não vai virar. Também é cultura. O Santos lá tem a cultura de um clube revelador. A torcida já tem essa paciência maior. Então eu concordo que é uma escala de culpa, como o Edu colocou aqui. Beleza. O clube, os dirigentes, diretores, treinadores. Aí depois imprensa e o torcedor. Só que mesmo se a imprensa ou o torcedor bater e o clube bancar... É, aí é por isso que é uma parceira do clube. O clube blindou, bancou, vai para a coletiva e faz aqui. Como já aconteceu nessa jogada. Vocês podem bater. A gente deu o exemplo daqui de Minas como quando aconteceu. Porque vai continuar. Vai continuar, eu vou bancar. E aí, bicho, lá na frente depois pode dar um calabouca geral. Mas o dirigente aí tem medo. Tem medo. O dirigente tem medo de perder o campeonato estadual. Porque o campeonato estadual é uma grande muleta, né? Para o clube que não ganhou nada no ano, fala, não, que isso. Não ganhei nada vivo. Eu fui campeão mineiro. É, grande com grande porcaria. Muletão, não dá. Campeonato estadual deveria servir exatamente como o Atlético Paranaense está fazendo. Na verdade, deveria nem existir. É maminha de homem. Mas já que existe. Seja inteligente. Faz igual o Atlético Paranaense está fazendo. Está descobrindo jogador para o clube, para o time principal no estadual. Eu, se sou o presidente do Atlético ano que vem, campeão... Aliás, quando eu começo a falar que o campeonato mineiro vai começar... Nossa Senhora. Alergia no mamilo. Por isso que você... Está chegando, hein? Está chegando. Bruninho, põe para jogar. Põe para jogar. Pega aí na base. Esses jogadores que estão sendo convocados e tal. E aí, os que estão mais... Principalmente no sub-20. Põe para rodar. Põe para rodar. E deixa o pau cantar no campeonato mineiro. É ou não é, Sérgio? É verdade.